E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, começou o evento das lanternas, então vamos dar uma conferida. Antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui nas lojas, na loja do evento. Precisamos aqui desse talismã da afluência, para pegar a primeira parte. Na fase 2 precisamos do talismã imaculado. E na fase 3, o talismã da conquista. E para conseguir esse talismã aqui, a gente vai precisar completar as partes do evento. E teremos aqui a parte de escolha de personagens. E esses personagens a gente vai precisar de dois talismãs, que vai ser o da influência e o da conquista. Esse da conquista vai ser no último dia, então a gente só vai poder resgatar o personagem daqui a alguns dias. Deixa eu ver aqui. Aqui a parte de pegar a skin da Ning Wang. É só completar aqui, obter 2.400, 2.200, 2.400 talismã pega tudo. Então vai ser bem de boa, é só completar os eventos aqui. Agora, aqui na parte de detalhes do evento. Temos aqui a parte de fogos de artifício, a parte do barquinho e as sombras maravilhosas. Bom, nessa primeira parte a gente recebeu esse barrilzinho aqui de fogos de artifício. Vamos colocar ele aqui. Ó, coloquei ele aqui. Agora a gente tem que colocar aqui fundir fogos. Bom, vamos colocar isso aqui fundir. Ah, e tem que pressione para acessionar o item e precisa fundir. Vamos ver. Eu posso trocar? Colocar isso aqui. Fundir uma vez. Ah, entendi. Tem que chegar até aqui no meio, ó. Ó, aqui já deu duas vezes. E agora? Agora é só completar a fundição. Você tem que fazer as outras partes. Aí tem que fazer as outras partes, ó. É só fundir. Ó, aqui já foi. Aqui, duas vezes. Pronto, ó. Fundiu. Então tá as três partes aqui feitas, né. Aí agora é só completar a fundição. Aí, ó. Qualidade perfeita. Ganhei 3.000 pontos. Bom, agora vamos fazer isso aqui. A noite prateada. Fundir. Vamos ver aqui, ó. Tem que mudar aqui. Tem esse novo. Deixa eu ver o que esse aqui faz. Vamos começar a fundir uma vez. Ah, chegou até aqui. Então agora é esse aqui. Aí, agora o terceiro. Duas vezes. Aí, ó. Deu certo, ó. 3.000 de qualidade. Então vou colocar aqui completar a fundição. Bom, galera. Depois de fazer todo esse procedimento, né. Eu achava que tinha que ativar aqui, ó. Alguma coisa. Mas não dá. Tá vendo, ó. Começar o lançamento. Mas não dá pra fazer nada, né. Só que daí, se a gente vir aqui, ó. Na aba do evento. Detalhes do evento. A gente entra aqui. Olha só. Já dá pra gente resgatar todos aqui, ó. Só resgatar. 30 gemas. Aqui embaixo tem mais, olha. Tá vendo, ó. Esses fogos aqui. Então. Agora a gente completou essa primeira parte. A segunda parte vai liberar daqui um dia. Pegamos aqui, então. 600 desses talismãs aqui. Bom, agora a gente vai poder utilizar a bombinha que a gente pegou ali. Que a gente resgatou. Aqui, então. A gente vem aqui em preparar a ignição. Ó, dá pra não colocar duas aqui. Colocar uma. Deixa eu ver se ele pede uma ou duas. Eu vou colocar duas, vai. Com o tempo a gente vai ganhar outras aqui, né. Então, vamos lá. Começar o lançamento. Será que se eu colocar no plano B aqui vai dar certo também? Deixa eu ver. Plano B. Plano C. Ó, os três planos aqui eu coloquei a bombinha. Vamos ver se vai dar certo. Olha só. Vou até ficar meio longe aqui. Lá, cinco segundos para lançar o fogos. Quatro. Três. Olha que legal. Lançamento de fogos aqui. Já foi já? Só isso? É, eu acho que é só isso. Olha lá. Acabou aqui. Agora vamos aqui para a grande reunião. Vamos começar aqui. Avanço para a missão. Vamos começar aqui então. Ó, desbloqueio o ponto de ancoragem. Invocar quebra-mar. Ó, assim que a gente entrar nisso, acho que vai começar a missão, né. Vamos ver. Pronto. O que a gente tem que fazer é? Encontro os objetos perdidos nas águas próximas. Então, vamos lá. Olha. Ah, eles morreram afogados. Agora tem que resgatar aqui. Aí, coletei agora. Persiga os ladões tesouros. Vamos ver. Aqui a gente tem que pegar a bombinha. Bom, agora apareceu aquele carinha ali, ó. A gente vai ter que pegar uma bombinha e acertar ele. Olha só. Aí ele vai tirar a defesa dele e a gente vai poder derrotar. Bom, agora a gente tem que coletar aqui. Tem mais um aqui atrás, ó. Bom, galera. Não liga tanto para o barulho que hoje está bem barulhento aqui. A rua. Agora a gente vai ter que ir para outro local. Vamos pegar o quebra-mar aqui. Coletar essas caixinhas. Aí, coletou as três. E agora? Aqui tem mais na frente. Olha só. Agora tem mais duas que ficam... Ah, fica aqui, ó. Está bem aqui na água. Olha, chegando aqui tem outro acampamento de caçadores aqui. De bandidos, né? Bom, agora a gente vai ter que derrotar eles, né? Ó, pegar aqui a bombinha para tirar a defesa daquele ali. Agora reporte para a Ningguang. Vamos ter que voltar aqui na Câmara de Jade. Bom, depois de reportar aqui para a Ningguang, a gente pode fazer a parte 2 aqui, né? Busca Náutica. Então, vamos lá. Vai ser bem aqui. Ó, galera. No caminho vai ter aqui, ó. As moedinhas para a gente pegar. Então, tem que ficar bem esperto olhando aqui em volta. Vai aparecer o bichinho para a gente derrotar aqui. Aí, ó. Derrotou eles. Já liberou mais um aqui. A gente tem que pegar todos. Senão, a gente não vai conseguir pegar as coisas na loja. Então, fiquem bem espertos aí, ó. Toda essa região vai ter esses lugarzinhos para a gente pegar. Ó, vai ter uns bichinhos para a gente derrotar aqui. Aqui. Ó, com o barco mesmo a gente pode derrotar. Ó, tem mais um aqui. Ó, já liberou mais um. Desafio concluído. Olha, o último item vai estar bem aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que vai spawnar. Ah, spawnou uns carinha para a gente derrotar ali. Então, tem que pegar esse fogo de artifício. Como eu falei, né? Pronto, ó. Recuperamos aqui. Olha, outro lugar para coletar aqui. Aí, ó. Liberou a caixinha. Aí, ó. Ó, liberou a caixinha. Mais 120 moedas. Ó, agora apareceu um bem ali perto da DG. Então, vou usar esse teleporte. Cadê a mulher? Aí, liberou mais uma caixinha. E agora? Agora tem dois desafios de balão. Então, vamos nesse aqui primeiro que está mais perto. Aí vai ter bastante obstáculo. A gente vai ter que ir derrotando os bichinhos. Olha só. Olha só. Tem que ir coletando esses negócios também, ó. Estou esquecendo. Mas aqui é bem chatinho, então. Pera aí. Vamos ver se vai dar tempo agora. Já comecei mal já. Mas eu acho que vai dar tempo. Ah, não era para estourar ali agora. Mas tá bom. Deixa eu virar aqui. Ah, já que estoura o barco. Deixa eu ver. Eu acho que aqui já vai estourar. Aí, ó. Desafio concluído. Fiz 3.630. Bom, cheguei aqui no segundo local. Né? Tá bem aqui, ó. No mapa. Então, vamos lá. Esperar ele chegar um pouquinho mais perto. Quer ver só? Ó, se derrotar esses carinha aqui também dá mais ponto. Tem que catar essas moedinhas aqui. Ó, ficar esperto aqui. O balão tá chegando. Eita, foi quase a vida do bichinho inteira. Opa. Deixa eu virar certinho aqui. Opa, vou deixar ali passar. Não pode, não pode não, não pode não. É, pegou um pouco da explosão, né? Agora eu acho que ele vai quebrar. Vem aqui, ó. Quer ver? Ih, errei. Mas, deu certo. Peguei 3.200. Bom, na parte dos barquinhos, ó. Já consegui concluir todas. Só resgatar aqui. Agora vamos fazer essa daqui, ó. As lanternas brilhantes, né? Ocultam suas sombras. Bom, depois de conversar com ela, a gente vai ter que vir aqui, ó. Sombras maravilhosas, né? A gente vai ter que resolver esse primeiro aqui. De sombras. Vamos ver. Tem um minuto. Vamos ver pra cima aqui, primeiro. Ó, leva tudo pra cima. Depois um pouquinho pro lado. Tem que virar tudo. Aí, ó. Consegui. Pronto, ó. Próximo quebra-cabeça. Agora tem que... A gente tem que se basear por essa linha aqui, ó. A gente mexe aqui. A linha fica... Vai aumentando ou diminuindo ali, ó. Ó, então quer dizer que tá errado, ó. Aqui tá certo. Tem que virar pra esse lado. Ah, esse aqui tem que formar um barquinho, ó. Acho, né? Ó, tava quase certo. Opa, diminuiu. Pode virar pro lado. Ó, diminuiu de novo. Ó, diminuiu. Opa, isso aqui tá difícil, hein? Ó, tá aumentando ali. E agora? Ah, é um navio, ó. Tá vendo? Pera aí. Aí, ó. Consegui. Para o próximo. E esse daqui? Ó, já sumiu tudo ali. Tá vendo no canto? Tem que virar. Opa! Já tá quase. Aí, foi. Esse aqui foi fácil. Então, no primeiro dia dá pra gente completar esses três quebra-cabeças. Aí vai liberar aqui depois. Vamos pegar as recompensas. Ó, vai dar 20... Deixa eu ver, 30... 30, 30, 90 gemas. Agora tem que esperar o próximo dia. Então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. E até a próxima parte do evento. Valeu e falou! Tchau, 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 tchau.